Fala pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Antes da gente iniciar a parte do escritório, eu tenho um recado bem rápido para vocês. O nosso código promocional da Intergel já está disponível. É só chamar a gente no inbox que a gente passa para vocês. E não percam essa oportunidade, pois na feira vai ter grandes marcas mostrando várias tecnologias novas, como vocês podem ver aqui no site da Intergel. Temos aí várias marcas participantes. E temos aí o Muse and Masters como parceiro de mídia. Então pessoal, esse daqui é o levantamento que o Eduardo fez no vídeo passado. Observem que nós temos todos os pontos e as linhas aqui. Elas já estão em layers e coloridas. Temos o detalhamento aqui bem fiel do nosso terreno. E agora nós devemos gerar uma superfície 3D. Podemos gerar aqui no Exped Office Fusion ou podemos gerar também no Civil 3D. Eu vou começar no Office Fusion porque eu tenho mais facilidade de ajeitar a triangulação do terreno aqui no Office. Então vamos aqui em linhas de quebra. Vamos selecionar os elementos. E determinar as linhas de quebra. Vamos aqui em Build Surface. Colocamos para usar as breaklines, as linhas de quebras. E vamos construir. Observem que está triangulando as paredes também. E nós não queremos isso. Queremos somente a superfície. Então eu vou começar a editar aqui os triângulos. Vou deletar aqui o que não é do nosso interesse. E agora vamos adicionar os triângulos nas partes que faltam. E agora vamos fazer isso. Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, essa daqui é a superfície do nosso terreno Observem que aqui no X-Pad foi bem fácil manipular os triângulos e ajeitar a superfície Aqui nós temos a nossa calçada, temos aqui a calha onde desce a água Temos aqui a energia que passa no muro, que nós vamos ter que mover ela de lugar Temos aqui a janela e aqui a parte do gramado Agora nós vamos exportar para o Civil 3D ou para o Revit Eu vou mostrar para vocês aqui como que sai esse arquivo Vamos aqui em Output e vamos exportar para DWG Clicamos em Próximo, exportamos a nossa superfície e os desenhos Então pessoal, abrindo aqui no Civil 3D ou DWG Observem que nós já temos a nossa superfície Ela é um elemento de face 3D E com essa superfície facilmente nós podemos recriar ela ou no Civil 3D ou já no Revit Eu vou criar aqui no Civil 3D rapidinho para vocês verem Vou aqui na superfície, vou aqui em definição e clico em objetos do desenho E vou adicionar Vou adicionar aqui as faces 3D Então pessoal, assim como no Exped, aqui no Civil 3D nós também podemos alterar a superfície Clicamos aqui na superfície e vamos editar e vamos excluir aqui as linhas que nós não queremos Então pessoal, aqui é a nossa superfície Igual no software Exped Porém aqui no Civil 3D e posteriormente no Revit Então pessoal, não interessa onde vocês vão modelar a superfície de vocês O que interessa é que o software de vocês sejam compatíveis com os modelos digitais 3D Agora nós vamos encaminhar esse desenho para o Ingenium E eles vão dar continuidade no projeto Oi gente, eu sou o Gustavo da Ingenium E a gente recebeu todo o arquivo do DWG E agora a gente vai exportar para o Revit Para a gente conseguir melhorar o S-Built Para deixar mais qualidade para a gente começar o projeto Então a gente vai estar aqui com o Revit aberto Para importar o DWG Como são arquivos diferentes a gente precisa fazer essa formatação Então aqui é só vincular o arquivo de CAD no caso Que é o DWG Para a gente poder começar a trabalhar nessa questão do S-Built aqui Está aqui o DWG E agora só mudar aqui de centro para centro Para a gente conseguir centralizar bem o projeto E não ter erro das medidas e tudo mais Vinculando ele vai carregar aqui E ele já abre para a gente começar a trabalhar no Revit Então ele acabou de vincular aqui Já está o sinal aqui do ponto base do terreno E agora a gente vai criar uma vista 3D Para poder ver mesmo esse terreno dentro do nosso projeto Então aqui abrindo já a superfície topográfica A gente pode começar a fazer os acabamentos Colocar as paredes Colocar as janelas Para que possa ficar um S-Built cada vez mais realista E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos E agora a gente pode começar a fazer os acabamentos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.